Precisa continuar, porque a sua vitória, ela tá nisso, é em você continuar, ou seja, a vitória tá no movimento. E agora, a gente precisa entender algumas coisas, tá? Eu vou começar a tratar, e quando eu começo a tratar, a primeira coisa que eu sempre penso, é que assim, quando uma pessoa tá se afogando, eu tenho que salvá-la. Não adianta eu tentar ensinar a nadar. Ah, bate as pernas, mexe os braços, não, eu vou tirar ela da água. Aí depois que eu tiver salvado, aí eu vou falar, ó, se você quiser boiar, põe a cabeça assim, solta o ar, enche o pulmão, movimenta as pernas desse jeito, tá? Então, é o que nós queremos te oferecer com o nosso programa, com o nosso processo, tá? Com a nossa forma de tratamento, com a nossa abordagem. Então, pra você entender um pouquinho dessa abordagem, nós vamos começar, e agora eu vou precisar de pegar o caderno de novo, tá bom? Eu vou falar primeiro, de alguns alimentos que você precisa colocar, no mínimo duas vezes por semana. Amêndoas e nozes. Tá? Iogurte grego. Aveia. Banana. Maracujá. Folhas de louro na sua comida. Ovos. Tomates. Chocolate e o cacau, 70%. Não é nescau, não é tá? É esse que eu preciso. Tá? Salmão. Atum. Sardinha. Esses alimentos, você precisa ter eles. No mínimo, duas vezes por semana. Tá? O consumo deles vai liberar uma série de substâncias, como eu disse aqui no começo, que vai te aliviar e vai permitir que o seu corpo comece a se curar. Por isso que eu falei, a gente salva primeiro. Depois ensina a nadar. Tá? Então, só estes consumos já vão melhorar muito. E agora nós vamos falar daquela parte de naturais, que estava aqui na estrela. Tá bom? Por exemplo, existem uma série de chás que vão te ajudar no seu tratamento. Tá? De alimentos que você pode consumir. Então, o chá de capim-cidreira, ele vai diminuir principalmente a sua obsessão. Aquela coisa maluca de você querer continuar. Tá? O chá de eucalipto, ele vai diminuir o seu estresse. O chá de molungo, também. O chá de camomila vai te ajudar a dormir bem. O chá verde vai te ajudar a praticar exercícios. O chá preto vai aumentar a sua disposição. Tá? Aumentar e colocar uma grande quantidade, uma ingestão precisa de vitamina D, diminui a dor muscular. Diminui a depressão. Tá? Vitamina D, tomar sol. Só que tem que tomar sol nos lugares certos. Eu sempre falo que meus pacientes têm que consumir, tem que tomar sol no umbigo, nos punhos e na canela. E nas canelas. Tá? Por quê? Porque é ali que é absorvida a vitamina D. Tá bom? Chá de melissa, chá de alfavaca, chá de erva cidreira. Eles vão diminuir o estresse. Que é um fator desencadente, como a gente viu. Consumir os alimentos. Aí nós temos os óleos, né? Por exemplo, de lavanda, diminui a insônia, diminui a ansiedade. É calmante. E aí uma série de outros óleos essenciais que podem e devem ser utilizados. Combinando com tudo isso, tá? A gente tem que entrar também com os suplementos. Então, alguns suplementos, por exemplo. Óleo de peixe. Como ele é rico em ácidos graxos, ômega 3. Ele melhora o humor e melhora a saúde mental. A L-tianina, que tá no chá verde. Ela tem um efeito relaxante. Valeriana, diminui a ansiedade. Melhora o seu sono. Camomila, ela é calmante. Vai te melhorar muito. Magnésio, você consumir magnésio. Relaxa os músculos. Diminui a ansiedade. Rodiola rosa. Ela gerencia o seu estresse. Isso é uma coisa que você precisa aprender a fazer. A gerenciar o estresse. O CBD. Que é o canabidiol. Diminui a euforia, diminui a ansiedade. Tá? E aí, você vai entrar numa fase importante. Que é a fase de trabalho. Tá? Que eu chamo de atividade física e a firme. A firme foi um termo que eu criei. E aí, você precisa de ter tudo isso. Tá? Então, você precisa de atividade aeróbica. Por quê? Ela vai liberar endorfina. Lembra que eu falei aqui? Tá? Caminhar na esteira. Caminhar normal. Andar de bicicleta. Se você caminhar no parque, vai melhorar. Você vai ter outros resultados. Como nós falamos ali. Tá em contato com a natureza. Praticar yoga. É uma das coisas que funciona. Promove relaxamento. Aumenta o equilíbrio. Ah, equilíbrio normal? Não. Equilíbrio sistema do seu corpo. Meditação em movimento. Tá bom? Isso nada mais é do que praticar uma arte marcial. Uma vez por semana. Uma arte marcial vai ser muito importante pra você. Tá? Trabalhos de resistência. Musculação. Vai diminuir estresse, ansiedade, atenção. Exercícios ao ar livre. Como eu falei. Já caminhadas, passeios. Alongamentos. Vai relaxar os músculos. Aliviar as tensões. Massagem. Uma ou duas vezes por semana. Vai colocar tudo no lugar. Vai tirar a sujeira do seu organismo. Vai ser liberado. Mobilizações. É importantíssimo. Eu gosto muito de usar osteopatia. E quiropraxia com essas pessoas. E estabilização. Nada mais é do que nós fazermos um programa. Bem feito. Então. Estes são os itens. Que você precisa. Pra se curar. Tá? Se você fizer tudo isso. Você simplesmente. Vai melhorar. Vai melhorar. E. Pra fechar. Algo que é importantíssimo. É você controlar. Tá? As técnicas de gerenciamento de estresse. Exercícios. Respiração. Meditação. E o apoio profissional. E o apoio profissional. Das pessoas. Como eu disse. Médico. Psicólogo. E o seu fisioterapeuta. E o educador físico. Além do nutricionista. Do nutrólogo. É isso. Isso é ansiedade. Se você chegou até aqui. Você já sabe como resolver ela. E eu estou aqui. Pra te ajudar. Nós temos um programa. Pra poder fazer isso. Um protocolo. Testado. Desenvolvido. Que vai te ajudar. Tá? WhatsApp. Pra você entrar em contato comigo. É. 11. 983. 28. 3000. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte.